São Paulo, 468 anos. Saudações a todos, em especial aos servidores da cidade mais influente, populosa e principal centro financeiro do país, a Megalópolis, São Paulo. Nesta data, 25 de janeiro, a terra de Piratininga e da Garoa, completa 468 anos, atestando seus dizeres, que carrega no seu brasão. Não duco, duco. Ou seja, não sou conduzido, conduzo. Essa locomotiva que guia o Brasil ao progresso e desenvolvimento só pôde ser edificada por meio do trabalho e suor de sua gente, que, de todas as partes do país e do mundo, contribuíram e contribuem para a diversidade da cultura paulistana. Maior que países como Portugal, Suécia e Bélgica, São Paulo pulsa por movimento. Sua oferta por serviços e oportunidades é inegualável. Sendo assim, mesmo com todos os problemas, São Paulo mexe com o nosso coração. E a AFPESP, que no dia 5 de novembro do ano passado comemorou 90 anos de existência, nasceu e se mantém aqui no centro desta capital, sempre trabalhando pelos servidores públicos de maneira geral e, desta forma, por milhões de pessoas que vivem aqui. Parabéns, Cidade de São Paulo. Música 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 Música